Esse é o grupo Pernambucaneano, com todas as cores e todos os sonhos de Pernambuco, pra vocês! Pernambuco 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 Esse é o grupo Pernamu Cadeano! O que é o grupo Pernamu Cadeano? Esse é o grupo Pernamu Cadeano! O que é o grupo Pernamu Cadeano? Com todas as cores e todos os sonhos de Pernambuco pra vocês!